Anitta foi um dos nomes mais falados do Match Gala 2022. O tradicional baile do Metropolitan Museum em Nova York reuniu na noite desta segunda-feira só a nata da nata dos famosos. Não é a primeira vez que a Anitta foi ao Match Gala. Ano passado ela marcou presença, mas como Plus One, a convidada do designer brasileiro Alexandre Burman. Já este ano, ela mesma foi a convidada. A cantora usou um vestido roxo com pérolas da Moschino, feito por ninguém menos que o diretor criativo da marca, Jeremy Scott, com quem Anitta mantém uma relação pessoal e profissional há anos. Mas antes de chegar no evento, Anitta deu muito close, seja na porta do hotel, onde posou para fotógrafos do mundo todo, ou no ônibus da empresa, sim, no ônibus. Alguns convidados e convidadas que vestiam peças da Griffo chegaram juntos em um ônibus de luxo. Aqui vemos Anitta zoando com o rapper do momento, Megan de Stalian. Já aqui dá para ver Anitta na parte de cima do ônibus, chegando no Match Gala. E finalmente a entrada da diva no tapete vermelho. E se vocês acham que acabou, não mesmo. Depois do baile principal, Anitta ainda teve as festinhas. O famoso after do Match Gala. Já com um look mais à vontade, a gata usou outro vestido da Griffey. Agora, quanto custou essa brincadeira toda? O New York Times descobriu os valores do ano passado. O ingresso mais barato custava 35 mil dólares, ou 174 mil reais. Mas esse valor só permite a entrada no evento. Quem quisesse reservar uma mesa, teve que desembolsar 200 mil dólares, ou 994 mil reais. O que custou essa brincadeira toda?